Vamos desenhar a docinho? Faça um grande círculo oval assim, uma linha aqui, outra aqui, agora você vai passar uma linha que vai até este outro lado assim, pinte de preto, uma linha aqui, um V de ponta cabeça, outra linha e também pinte de preto. Agora passe um meio círculo assim grande de cada lado, um meio círculo menor bem aqui na pontinha e uma linha bem rente ao meio círculo e dentro um círculo pequeno e pinte. Faça a boquinha, desça uma linha aqui e outra maior deste lado. Faça um círculo bem aqui, feche este lado. Agora uma linha aqui e um D de ponta cabeça bem aqui dentro e pinte. Faça outra perninha, uma linha bem aqui, mais um D de ponta cabeça e vamos pintar. Passe duas linhas aqui dentro e pinte de preto. Agora é só fazer os bracinhos e colorir. E se você gostou, curte, comente e compartilhe.